Uou! Eu matei-me? Olá pessoal, aqui é o Mogs Bem-vindos a mais uma aventura no mundo do Pixar, pois é Hoje vamos descansar daquele mega stress que tivemos ontem com o boss e vamos tentar descobrir uma coisa que manda aqui incomodar Nós temos cada vez mais coisas que precisam de Electronics Onde é que eles estão? É este? É este E Electronics tem um problema leva 3 Sharp Crystal aqueles cristalzinhos azuis e eu não tenho conseguido encontrar muito o que me leva a crer que havendo tanta coisa a usar tanto Electronics tem de haver uma melhor maneira e eu andei a fazer um bocadinho de investigação e encontrei uns rumores que vamos ver se é verdade Mas antes disso queria-vos dar aqui um update sobre a Mega Casa e a Mega Casa, pessoal, está cada vez mais Mega Eu tenho passado horas e horas nisto Ou melhor, à paladiz estou quase a nível 78 como vêem e está a ficar engraçado Aqui em cima já fechamos o teto e já tem aqui uma escadinha de acesso que vem para o piso de baixo já vamos ao piso de baixo aqui também já está quase tudo fechado ainda me falta pôr aqui uns tetos o sistema de storage está todo montado já tive de desmontar aqui um bocado porque houve aqui uma falha ainda falta fazer a solução encontrar a solução para as placas superiores mas em grande parte ou melhor, o sistema das 2500 slots de storage está aqui vem a escada para o piso que pois é, já não existe e é melhor ir buscar a gárgula para vos mostrar porque eu dei uma coisinha má e pus-me a inventar também fechei as portas laterais ou seja, agora só temos uma porta ficamos com uma porta a norte a de este e oeste fechei e uma porta a sul que é mais que o suficiente e a razão é porque as portas tiram-nos muito espaço aqui de parede para poder pôr construções e máquinas etc portanto retirei agora a razão de qual estou a tirar todo o chão é porque estou a substituir o chão por ceiling e decidi fazer em vez de uma pequena cave decidi fazer uma mega cave não tem outro nome 10 da altura o que quer dizer que podemos ter aqui coisas enormes vai dar para ter aqui por exemplo o industrial smelter que nos outros pisos não caberia porque ele é muito alto eu penso que ele precisa de 9 da altura ou 7 da altura, algo assim oh ptera sai lá daqui que não for de quantidade obrigado então tenho estado aqui a cavar imenso isto apanha aqui um bocado da gruta portanto estou a reconstruir aqui um chão para poder pôr aqui as fundações e quando isto estiver tudo pronto então temos 3 andares uma cave alta o resto de chão e o primeiro andar e vamos ver se brevemente consigo ter isto que o projeto não para de aumentar e está cada vez mais difícil passar para cá as coisas mas eu acho que vai ficar porra eu acho que vai ficar porra e depois a ver se então mudamos já comecei aqui a tirar a linha e vou fazer para levar as coisas estou a pensar a fazer uma linha de comboio daqui até ao novo storage porque o comboio leva 5000 kg portanto é muito mais rápido eu aqui meter tudo no comboio carregar ligar o comboiozinho e ele vem até aqui à casa nova e aqui descarregue tudo direto para o storage mas isso ainda é uma coisa que tenho de fazer nesta fase eu estou mais a tentar é acabar ali aquela coisada entretanto o que vamos investigar é deserto ora deserto aqui à frente e no deserto há um tipo de mina e é a mina de quartz que como eu não tenho andado a fazer muitas balas na verdade nunca liguei muito àquilo mas já as vi tal como as outras minas nos outros biomas elas vêm-se à superfície ok aqui está uma deve ser isto portanto vamos olhar ali para cima exato quartzpeed e se for verdade o que eu li nos fóruns e é bem capaz de ser para ser coerente todas as minas de minério têm o minério principal que é o que dá nome à mina e têm um minério alternativo ora pelas minhas contas se há um minério alternativo ou é mágico ou é pedras mágicas ou então vai ser o que nós queremos os sharp crystal portanto vamos minar esta coisada aqui e ver o que é que isto tem além de quartz e se tiver sharp crystal pessoal temos o problema resolvido é neste momento o único minério ai vem estes chatos anda cá pássaro maluco ainda vou tomar uma coisa destas só para ver até tenho lá uma série de células anda cá eles são agressivos bacaraças é tal e qual como no ark assim que vêm alguma coisa que podem atacar atacam logo não hesitam não interessa se é uma coisa mais forte ou mais fraca que eles ou seja são agressivos e suicidas agora até agora nada estou só a ver quartz, quartz, quartz e areia pois e a areia tem este problema não é? a gente mina o quartz e a areia cai portanto temos mesmo de apanhar a areia também o que é ótimo porque vamos precisar para fazer vidro depois quer experimentar o vidro temperado e vamos precisar de muita areia o que é que é isto? oi 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 temos aqui temos aqui sharp crystal portanto temos aqui silver prata mas temos sharp crystal portanto se calhar estamos mesmo com sorte montes de sharp crystal pessoal montes de sharp crystal isto é espetacular ok vamos parar para carregar isto ou seja temos de vir aqui se calhar com outro animal eu agora estou curioso de ver a quantidade de sharp crystal que tiramos daqui isso dá para ter uma ideia não há assim tantas minas no deserto portanto se virmos quanto sharp crystal apanhamos aqui conseguimos ter uma ideia de quanto conseguimos encontrar um mundo de uma maneira fácil pois a partir daí é só minando ou calhas pelo mundo principalmente onde eu tenho encontrado algum é minar perto do zero oi 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 já estou muito pesado gargulazinha anda cá amiga consegues vir aqui abaixo que já não consigo saltar? não consegue portanto vamos aqui largar qualquer coisa vamos buscar a gárgula oi montei e coitada da gárgula já não se consegue mexer pois é isto é pesa mais para a gárgula como é que a gente vai fazer isto? será que eu consigo fazer um storage? eu não quero estar a mandar material deste fora quer dizer silver posso mandar se isto chegar e o prata tem imensa prata ora 413 não mas ele devia se mexer 413 kg não se mexe que estranho não não é 413 eu estava a ver o meu ele está a 721 de 684 portanto ele tem muito peso a mais isto pesa 2 kg de luz bem temos aqui muita tralha podemos mandar fora vamos começar a mandar a tralha eu nem reparei que ele estava cheio de coisas isto pode ser rigorifico não pois isto foi isto foi choriçada minha ele está cheio de loot agora primitive steel não precisamos já temos lá melhor as estátuas podemos apanhar outra vez e será que já dá 658 ainda deve estar muito pesado e temos aqui dois de madeira isto está sempre a sair e temos aqui um ptera esperem lá se a gente fizer assim e fizer use yes está resolvido e o ptera agora vem atrás de nós anda lá amigo vamos até casa onde é que está a casa a casa está para aqui pronto assim já conseguimos ou seja se aquilo tiver uma boa quantidade de sharp crystal isto muda tudo por exemplo lembram-se que o electric prod leva 100 electronics quer dizer que oi? ele não vem oh ptera bora lá ele é mais lento que este então se me afaste de muito ele para portanto quer dizer que um electric prod precisa de 300 sharp crystal o que é imenso eu acho que no jogo todo nunca tive 300 sharp crystal ptera vens oh obrigado então pousa aí não estás a querer pousar estás em follow a gárgula então ok agora já vais pousar ensinará então vamos aqui descarregar algumas coisas e lá está como ainda não tenho o sistema de ora onde é que a gente vai pôr esta tralha toda será que aqui o o coetze ainda tem espaço o coetze tem sido o mega storage mas não o coetze está cheio levou só algumas vamos aqui a outro sítio qualquer será que o trento tem bom espaço vamos lá ver há 770 já vamos usar o trento treant vou pôr aqui a tralha toda ora shields pois nós temos para aqui tanta coisa que não admira que a gente não conseguisse carregar quase nada eu tenho os bichos bem se algum destes bichos morre é uma chatice porque eles estão todos cheios de material todos quase todos cheios de material tenho mesmo de acabar ali ou melhor eu se calhar comecei a fazer a mudança mesmo sem ter aquilo arrumado e acabado as storage já lá estão e as crafting tables por baixo também ora este vamos pôr mais um bocadinho de vamos continuar no molí mas agora vamos tentar levar outro que consiga carregar mais idealmente era obtera obtera não o coetze onde é que anda o meu hum onde é que anda o meu grifo ó grifo onde é que tu andas está aqui está aqui o grifo aguardar deve ter a vida aqui porrada está aqui enfiado com os t-rex e este está vazio? não nada está vazio está tudo cheio de material é impressionante pessoal isto precisa mesmo de uma mega arrumação vamos lá pôr tudo aqui para este lado e guardar aqui agora carnes isto não precisamos isto é lixo e este vai para ali que é para refinar não 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 é tu és tu e se calhar vamos levar um storage ainda tenho aqui mais coisas tenho aqui mais sandstone e isto pode ir fora e o que é que podemos ir mais fora? quanto é que estamos a pesar nós? estou a pesar 100kg tanto mesmo assim há estas coisas isto pesa bastante vamos aqui deixar algumas acho que eu não uso tanto por exemplo esta terra é bom isto para curar também este pode ficar metade e assim já estamos um bocadinho mais leves agora 93kg portanto vamos lá com este rapaz e eu por acaso não marquei a mina vamos lá ver se acho que encontramos portanto acho que é para aqui exatamente portanto pessoal muito bacana nós com isto se aquilo tiver uma quantidade boa nós com isto damos um grande avanço principalmente para todas estas coisas avançadas que levam electronics ora nós há bocado viemos por aqui onde é que estava a mina a mina deve ser algures para aqui por acaso podia ter feito um waypoint será isto? é isto? acho que é isto é isto sim senhora então vamos ver se conseguimos parar aqui o passarou aqui em baixo e assim podemos logo pôr nele ok vamos começar a apanhar isto é de dois hitos opa isto só tem aqui uma fileira pensei que tivesse mais profundo portanto não me parece que isto vai ter assim tanta quantidade está por baixo está mais quartos a não ser que tenha mais quartos e depois mais disto mas vamos primeiro apanhar isto tudo cada pedra desta dá dois é sempre dois que dá portanto e precisa de duas mocadas olha está aqui o a cauda do grifo pois é pessoal eu estava muito contente mas já não estou a ficar assim tão contente pelo menos apanha-se um bocadão mas como vêem o que é que temos? oi há ali mais temos 78 que é muito bom esperem aí que eu já vi aqui mais ok está aqui mais há mais? não me parece prata pobre 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 aqui estranho ok vamos apanhar este aqui tem mais para baixo tem aqui mais um pois é eu acho que isto é tudo oi está aqui mais oi está aqui mais mas estou a achar muito pouco para um recurso eu continuo a achar que tem de haver uma maneira oi o que é que me está a atacar? oi 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 um escorpião um escorpião vai-me pôr a dormir oh grifo então nem avisas vamos lá ver como é que está o torpor ah não já está a descer ok menos mal vamos apanhar esta tralha toda e depois ainda quer experimentar aí outra coisa uou eu matei-me? eu matei-me? ah ok acho que já sei o que é que aconteceu iiii pessoal bem esta é boa ui vim para a casa do God of War esta é boa ainda bem que me aconteceu o que é para não acontecer a vocês o que eu acho que aconteceu só pode ter sido é caiu-me um um bloco de uou o que aconteceu aqui? o que aconteceu aqui? um buraco na parede eu acho que me caiu um bloco de areia em cima eu acho que foi isso que aconteceu agora estou vazio está certo vamos lá é a única explicação porque eu tinha a vida toda morri instantaneamente isto no Minecraft se caísse um bloco em cima nós focávamos dentro do bloco e começávamos a sufocar mas aqui pelos vistos eles são um bocadinho mais brutos e morremos porque o que eu estava a fazer era a minária depois vou rever no vídeo mas de certeza exatamente estão a ver está um bloco em cima de onde onde eu morri que era areia portanto nós temos de ter cuidado basicamente é isso temos de ter muito cuidado quando partimos aquelas ah mas o bloco nem cai 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 está aqui não se vê a animação a cair portanto pessoal a mina há por baixo da areia cuidado nunca fiquem onde o bloco cai porque morrem instantaneamente sinceramente acho um bocado mal feito muito mal feito podia dar um bocado de dano ou como no Minecraft começarmos a sufocar agora morrer instantaneamente parece-me assim um bocadinho abusado mas pronto agora que sabemos como é que é não há problema nenhum que a gente já não mina para cima já não levamos como há nenhum em cima ora isto está a ficar vazio vamos fazer o balancinho prata e ouro é estranho que eu tenho tanta e não estou a usar para nada ok já estou pesado vamos pôr aqui coisas portanto é que temos já 82 isto é 1 kg cada e prata também temos bastante o furo também e está com 300 e tal kg ok eu acho que o grifo vai dar para levar tudo mas eu ainda estou com esperança de encontrar mais sabem? ainda estou com um bocado de esperança a não ser que hajam filões de diferentes tamanhos mas a esperança que eu estou é limpar isto e depois minar para baixo desburacar mais um bocado isto a ver se aparece mais alguma coisa aí por baixo porque pode ser que tenha uma camada de terra e depois apareça mais 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 or deste ou de outro vamos lá aqui fazer uma escavaçãozinha só para ter certeza seria uma pena ok temos aqui mais quartos que é bom sinal isto precisa-se para para fazer munições e claro vem o vendaval então o que é que seria um vídeo do mogs sem uma tempestade? não seria um vídeo do mogs é impressionante é impressionante mas ok terra terra é bom carvão esperemos que a terra liga com o carvão mas vamos ver onde é que isto vai dar nunca furem diretamente para baixo já sabem disso não é? porque vai dar a geneira e agora até sabemos não furar diretamente para cima se houver areia na zona areia ou gravilha? a gravilha também cai também cai e gravilha pode haver em qualquer lado ok um mega filão será que há mais sharp crystal? este é grande este vento é horrível nem se vê nada bem este é mesmo um mega filão e eu estou a avisar e estou a minar para cima aqui já não é suposto haver areia mas se houver já estava morto raio do vento pois é e ontem aquilo foi um stress mas ficamos a saber imensas coisas e eu estou convencido que com mais pessoal e com mais t-rex e t-rex melhores obviamente aquilo se calhar faz ou melhor eu acho que tínhamos feito se o t-rex não que os t-rex atacassem sempre em vez de ficarem lá feitos tontos eu acho que a gente até tinha conseguido fazer mas eles ficavam lá feitos porvos sem dar dano no boss e pessoal enquanto estamos aqui no miranço e eu sei que isto não é propriamente a coisa mais espetacular da vossa vida mas se encontrarmos o que queremos passa a ser não se esqueçam aproveitem façam aí o likezinho é só um clique e é um clique que ajuda imenso e aproveitem e deixem um comentariozinho seja a fazer uma pergunta seja simplesmente a dizer olá ou a fazer alguma sugestão ou crítica são muito apreciados os vossos comentários e são muito importantes para o canal porque é com interações vossas que o youtube depois considera que o vídeo é valioso ou não e por isso é que o pessoal está sempre a pedir likes e comentários depois nós já estamos a 79 e não apareceu mais nada portanto eu acho que é mesmo só aquilo eu acho que é mesmo só aquilo agora podemos ir ver num instantinho não, mas ele não está a subir mais porque acho coxo molas, ou será que eu estou sem molas? não, estou com molas qual é o melhor caminho para ali? a gente esburaca esburaca depois para sair de cá oi, não furo ar mais para cima se não vou levar com com aranha e vou morrer outra vez ainda bem que isto não é um ar de corte porque se não ok, ainda há aqui minério já agora vamos acabar de levá-lo e já não temos de voltar a esta mina aqui mais alguma coisa parece que não então vamos, se ainda tivermos carga já não temos muita mas podemos pelo menos e fazer um buraquito noutra mina destas ah, temos a gárgula a gárgula, anda lá portanto vamos só ver se encontramos outra mina para ver se o resultado é mais ou menos o mesmo e aí não precisamos tirar tudo fazemos só um buraco para baixo vemos se a zona de sharp disso ela é maior ou mais pequena claro é que com este vendaval com esta autêntica tempestade de areia isto não é fácil encontrar encontrar aqui bem, vamos fazer assim a tempestade deve estar quase a passar portanto vamos para casa descarregar isto onde é que está a casa? está ali nós estamos muito perto de casa e estamos muito lentes por causa do vento portanto vamos descarregar esta brincadeira e voltamos se calhar com a gárgula que é para ser mais rápido e vamos só ver se encontramos mais algum ou melhor, encontrar encontramos de certeza que o deserto é grande e deve haver mais minas só para percebermos então gárgula, estás-te a passar? passou-se uma gente com pressa e estás-te a meter à frente que é a ganda maluca e aqui aqui é que eu ainda não apanhei minas nenhumas aqui nos Doomlands quer dizer, tem esta rocha vulcânica que é esta escura que estamos a ver e aqui está o meu computador a dar horas esqueci-me de fazer multa outra vez peço imensa desculpa e vamos aqui largar esta tralha toda está tão lentinho tão lentinho, moço ok, gárgula, vê lá onde é que vais aterrar onde é que ele se meteu vai ficar aí? está bem chegar aí e fica aí ok quem sou eu para dizer o contrário portanto vamos tirar o ore e meter aqui é depois para refinar e o resto vamos meter aonde? meter aqui na arvorezinha outra vez já deve ter espaço ou melhor, não, ele pode ficar aí que nós não vamos levar este nós vamos levar a gárgula anda cá olha a gárgula maluca bora lá já passou o mau tempo está um dia de selinho finalmente um dia de selinho apesar que isto muda de bioma para bioma já percebi isso ah, aqui está a vendaval outra vez portanto a previsão meteorológica que temos lá em cima no canto superior esquerdo depende do bioma onde estamos quer dizer que às vezes ok, temos aqui ou isto são quatro minas ou isto é uma mina gigante ah não, isto é tudo uma mina e esta tem aqui um túnel se a gente for por aqui o que é que dá? ou seja, ela não vai ser muito ela não vai ser muito comprida não vai ser muito funda vamos lá minar um bocadinho a ver o que é que isto dá claro é que vão vir estes chatos oh galinha, anda cá aí vem elas vai na trombeta são mesmo chatas estas eu por acaso acho que tenho lá uma cela muito boa de terror verde ok, vamos aqui minar vamos abrir aqui um 3x3 e ver o que é que nos sai mas este parece ser muito maior porque ali tem ali tem ao fundo aquilo aquela que fomos há bocadinho se calhar é uma mina pequena vamos ver não, mas aqui não está a sair nada pois porque ali por baixo é o buraco ok, onde é que é a outra? é ali então vamos minar naquela direção e pessoal, eu sei que isto pode parecer um episódio muito chato que é mas não se esqueçam uma coisa é o único recurso que nós ainda não sabemos como apanhar com fartura e vamos precisar imenso e vocês vão precisar imenso vocês vão precisar muito de eletronix nós temos de arranjar uma maneira de descobrir como arranjar os sharp crystals aos kills porque se não conseguirmos isso vai comprometer um monte de coisas que a gente quer fazer por exemplo eu já tenho o rocket lancha o lança-missis o lança-rockets mas cada rocket leva acho que é 10 ou 15 ok, ainda nem aprendi, ainda nem pus a fazer queria experimentar aquilo, mas não vale a pena eu neste momento não posso gastar eletronix não posso estar a dar tiros porque cada tiro leva 15 sharp crystal por isso, ok, temos aqui sharp crystal finalmente vamos a ver se isto é grande ou não não parece ser não, isto não está a ser assim grande quantidade não pois já acabou, estão a ver pois é pessoal eu acho que é, ok, vamos a ver é uma maneira é já uma maneira neste momento a melhor maneira que temos deixem-me só tapar esta brincadeira aqui antes que alguém caia e se aleija ah não, isto é areia não pode ser areia tem de ser sandstone cara, é aquela lá para baixo portanto, para já é a melhor maneira que temos mas, ainda não é aquela maneira que oh, levelamos levelamos, 78 ainda não é aquela maneira oi, vem um pássaro maluco aquela maneira que vai resolver todos os problemas vamos sair daqui e vamos para caselas porque eu acho que o teste está feito há um outro teste que eu vou fazer ainda mas isto vou fazer fora de câmera que vai demorar um bocadão eu vou tentar minar no deserto lá para baixo a ver se por acaso no deserto lá para as profundezas se o sharp crystal aparece mais ou não é assim uma coisa que me passou agora para a cabeça mas mas não sei vamos ver vamos ver se temos short a gente realmente precisa de uma maneira de apanhar a sharp crystal e com isto chegamos ao fim do nosso tempo espero que tenham gostado pelo menos agora já sabem o sítio e o deserto dependendo do mapa mas no meu mapa o deserto é considerável vou só tirar daqui tem um deserto grande à esquerda um deserto grande à direita ainda há um deserto pequeno lá em baixo que era onde fizemos o boss há um canininho lá em cima portanto se eu for a todas as minas sou capaz de trazer umas centenas mas claramente não é o suficiente para aquilo que precisamos porque como eu estava a dizer só um electric prod leva 100 eletrónicos ou seja leva 100 cristais 300 cristais daqueles portanto nós temos tem de haver uma maneira melhor de apanhar aquilo em grande quantidade onde é que a gárgula vai? passou-se passou-se a minha gárgula portanto pessoal espero que tenha sido útil pelo menos já sabemos onde ir apanhar um bocadinho e entretanto vemos amanhã até lá uiii até lá joguei muito e divirtam-se imenso um grande abraço tchau uaaaaa